Bom, na verdade, são informações que o policial da inteligência e da polícia militar levantaram denúncias de que havia aqui um ponto de venda entorpecente e resolvemos fazer a verificação no meio-dia de hoje e conseguimos surpreender a proprietária da residência juntamente com o filho dela e com o companheiro dela na hora que estavam fazendo o corte do produto, embalando para a venda então não tem nem como ela argumentar a questão do não tráfico e com o decorrer das buscas foram localizados mais quantidade de entorpecente precisamente o crack e essa grande quantidade de dinheiro a gente acredita até que pelo passado do final de semana ela tenha feito ou esse apurado aqui seja diariamente se for diariamente a proporção de venda dela aqui é muito grande em função do próprio local Então, que local é esse? Bom, aqui é a Vila Jerusalém uma vila que a gente já tem feito várias operações, várias ações aqui e ainda existem essas pessoas reincidentes ou que insistem em continuar a fazer a venda entorpecente nessa área Foi preso quanto? Foi preso quanto? Agora serão conduzidos a senhora Lúcia mais o filho dela, o companheiro dela ficando a cargo do delegado e ver se enquadram os três na sua senhora o tráfico Você pode ler o nome deles? E... o nome deles? É o Willis Santos Macedo É o filho? É não, é o esposo dela Não, esse é o meu filho É o Fabrício Elson Bastes que é o esposo Ela vai pra onde ela? Muito provavelmente com certeza agora vai pra central de flagrante muito provavelmente ela seja encaminhada pra penitenciária feminina Os dois aí sim a Secretaria de Segurança dá um encaminhamento devido Agora é tráfico de droga? Sem dúvida a gente aqui configura o tráfico configura perfeitamente a associação para o tráfico uma vez que os três estavam em atividade de tráfico uma estava cortando o produto ela estava recortando os papéis o outro provavelmente estaria responsável pela venda então há um congurso E dinheiro aí daqui? Deu quanto? Dinheiro deu quanto? A gente não contabilizou mas tem bastante dinheiro acredito que dá uma quantia razoável Só aí deu quanto? Deu 335 reais Tu acha que dá um mil ou um mil reais? Dá mais Mais de mil, né? Muita moeda Só moeda aqui acho que muito dinheiro Muito obrigado, comandante Só por favor Deixa eu botar aí 335 Só 4 335 335